Quase 4 milhões de reais são investidos em materiais, armas e munições que serão entregues para a Polícia Militar de Rondônia para atuar no seu dia a dia. A Secretaria de Segurança Pública realizou a entrega de novos materiais que serão utilizados pela Polícia Militar do Estado de Rondônia. A solenidade foi realizada no quartel do Comando-Geral da PM. Estamos hoje continuando a nossa missão, seguindo a determinação do nosso governador, o coronel Marco Rocha, os investimentos para a Segurança Pública não param. Então hoje aqui é um exemplo, estamos entregando mais de 4 milhões em equipamentos, fuzis, munições, eletrodomésticos, celulares, impressoras, televisores, entre outros equipamentos que foi solicitado pela nossa Polícia Militar. Então isso é a resposta do nosso governador, da Segurança Pública, para facilitar o trabalho do policial militar aqui no Estado de Rondônia. Esse investimento e muitos outros que estão ainda por vir. Foram entregues impressoras portáteis, smartphones, notebooks, eletrodomésticos, aparelhos e equipamentos destinados ao treino funcional, além de armas e munições. O investimento é de quase 4 milhões, recurso destinado do Fundo Nacional de Segurança Pública, que irão fortalecer ainda mais os órgãos de segurança pública do Estado. Vão facilitar, vão ajudar no desempenho da função, um exemplo aqui são munições que chegaram, fuzis que chegaram, dentre outros equipamentos também, para academia, para musculação, celulares para facilitar e ajudar no trabalho no dia a dia do policial militar. Então está aí o trabalho do secretário, que não para, né? O Tafaira estava contando aqui, lembrando que ele estava na operação e agora já está aí fazendo esse investimento, dando a abertura desse investimento para a Polícia Militar. A gente pode ver que a tecnologia e a inovação fazem parte também do trabalho da Polícia Militar aqui de Rondônia. Então que bom que tem esse investimento na nossa segurança pública e sempre que tiver coisa boa também a gente fala, né? A gente tem esse momento, tem os momentos de falar sobre a violência que acontece no Estado, porque acontece de fato, mas também quando há o investimento do governo, quando há o empenho do secretário de Segurança, a gente fala, a gente comenta. Então parabéns aí pelo investimento e vamos continuar aí, né pessoal? O nosso programa é o nosso Rondônia Urgente.